A parte senhora, tampa lá o programa Igreja na Igreja. A JNTV tem várias novidades. Eu e o Ina Vieira estarei com vocês nesse novo programa que instrui. Vamos rever o 2018, todos os programas na JNTV, a televisão do amor. Em 2018, os pregadores foram visitar a Igreja, resgatando vidas com a pregadora Irmã Fernanda. Lógico, uma Igreja do Brasil. Foi muito bom. E o tema foi a obediência traz a segurança. Todo aquele servo que obedece a Deus de todo o seu coração e de todo o seu entendimento, então tem segurança naquilo que Deus vai trazer para ele. Para mais detalhes, vamos acompanhar a pregação da Irmã Fernanda. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de sapate. Ele estava arando um campo com doze esparelas de boi. Elias o alcançou e atirou sua capa sobre os ombros de Eliseu. Eliseu deixou os bois ali e correu atrás de Elias, dizendo, Primeiro me deixe beijar o meu pai e despedir-me da minha mãe, e depois irei com você. Elias respondeu, vá e depois volte, mas lembre-se do que fiz a você. Então Eliseu voltou aos seus bois, matou os dois bois que eram seus. Usou a madeira do arado e do jugo para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne aos outros trabalhadores e ao povo que estava lá. E todos comeram, depois se aprontou e foi com Elias com o ajudante dele. Amém, irmão? Amém. Todos aqui conhecem a história de Elias. Levante a mão. Amém. Quantos já ouviram falar de Elias? Grande homem de Deus, profeta, não é isso? Aleluia. Não é isso? Amém. Quantos ouviram também falar de Eliseu? Aleluia. Grande homem de Deus, profeta, não é isso? Não. Aqui estamos vendo o chamado de Eliseu. Elias estava no seu caminho e Deus já havia anunciado a Elias que ele ia ungir alguns reis e também a Eliseu. E Deus havia já também dito a Elias, olha, esse rei vai fazer assim, aquele rei vai fazer assim, mas Eliseu vai ser diferente. Eliseu vai ser o teu sucessor. E Elias, então, continua no seu caminho. Então, avista um homem trabalhando, arando a terra lá com seus voos, preparando. E ele, então, ouve de Deus, é esse. Eliseu é esse. Ele tira sua capa, joga sobre Eliseu. E Eliseu já sabia o que aquilo queria dizer. E ele falou, agora, aqui acabou o labrador. Tenho que deixar tudo e seguir o homem de Deus. Mas ele vai correndo ao homem de Deus e fala, não, desde eu despedir a minha família, desde eu beijar o meu pai, despedir a minha mãe, depois vou te seguir. O homem de Deus também não parou. Ele falou, vai, mas não te esqueça o que te fiz. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus, estão trabalhando, estão na tua vida, normal? Outros que estão na prostituição, outros que estão bebendo, sim, mas estão na sua vida, sem Deus. Não é assim? Não, irmão, se você está sem Deus, se você bebe, se você não bebe, se você rouba, não rouba, mata, não mata, fuma, não fuma. O lugar para onde todos vão é o mesmo. É ou não é? É verdade. Hã? Se vê novela, se não vê, se não tem Deus, o lugar é só um. É inferno, não é assim? É. Então, quantos de nós também estávamos na nossa vida? Não é assim? Então vem Deus, da sua maneira, seja qual for, se usa um profeta, se não usa, se for, não sei. E te chama. Mas tem pessoas que falam, não, vou me despedir ainda, né, daquela vida. E Deus ainda fala, te chamei, te chamei, te chamei, te chamei. Aleluia, Deus. Não esquece o que Deus te chamou. Não esquece que levou sobre si a capa de Deus. É verdade, pô. Estou indo. Mas para onde? Não, o homem de Deus me escolheu. Vou lhe seguir. Está maluco? Volta já para o campo. Vai pegar no arado, vamos trabalhar. Jesus. Ele estava a trabalhar, a família precisava dele, contava com ele. Não é assim? Meu Deus. Hã? Não é assim? Aleluia. É assim. É assim. A segurança do pai dele estava naquele filho. Aleluia. Mas a segurança dele, Deus, estava onde? Em Deus. Hã? Em Deus. Ele tomou uma decisão, obedecer. Ele chamou. Aleluia. Aleluia. Ele chamou. Aleluia. 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 Ele podia pensar por viver de quê? Hoje eu vivo do que colho da terra que planta. Agora eu vou viver de quê? Eu não podia pensar isso. Não é assim? Também perguntar isso para nós. Quando Deus nos disse, vocês vão trabalhar somente para mim, muitos perguntam, o quê? Vão viver de quê? Mas na nossa cabeça passou só porque Deus é que sabe. Ele me chamou para trabalhar com ele, mas não me disse qual seria o meu salário. Vou só trabalhar, hein? No dia do pagamento eu vou saber. Aleluia. Hoje, o homem trabalha para quê? Para ter um plano de saúde, não é assim? Para comer bem, não é assim? Para ter um carro, não é assim? Médico, graças a Deus, quando precisamos, não nos falta. Seja qual for a especialidade. Aqui, as irmãs, se tiver mentido, pode me dizer. Carro nunca nos faltou. Ainda hoje foi dois nos buscar, não é verdade? É. Irmãos, eles, eu, nada aqui, nunca mais vou mexer com terra. É que vai se julgo, matar esses boi, vamos comer um bom churrasco, porque Deus é que vai me sustentar. E eles não tinham sido que prazo, igreja. Ele sabia. Eu aqui, eu pedi, eu pedi. É o perecer. É o perecer. É o perecer. É o perecer. O perecer. Ele que me garante. Se visto, se calço, se como, se dormo, ele é que sabe. É isso, igreja. Aleluia. Aleluia. Se você, igreja, está vendo o servo de Deus via o pulpo, tenha passado prova, está faltando isso, cuidado, fica atento. Será que queimou o jugo? Será que queimou o jugo? O que ele tem feito com o patrão dele? Começar a cortar na folha de pagamento dele, o que é que tem acontecido? Quando eu trabalhava, eu trabalhei formalmente, né? Se eu faltasse serviço no fim do mês, eu estava descontado, não é assim? Se eu era, fazia alguma atitude, né, que ia contra a empresa, era disciplinada. O que que esse servo de Deus tem feito, afinal? Fica atento, igreja. É, Deus, aleluia. A obediência traz segurança. E a desobediência? O que faz? Olha só, Elias, Deus falou, chama esse aí, Eliseu. Até depois de morto, estava lá só os ossos. A campa estava aberta, sabe-se lá por quê? A Bíblia não fala. Mas os ossos estavam expostos. Os amigos estavam lá fazendo, né? O funeral de morto também. A vista bandido. Joga o morto para lá, perna para quem tem. O defunto bate nos ossos de Eliseu, volta a viver também. Eita, glória a Deus! Até depois de morto, o que sobrou dele, Deus está a usar. É verdade, gostou da pregação da Irmã Fernanda. É muito rico. É muita instrução maravilhosa. É muito poder nas palavras para nos fortalecer o nosso interior. Mas não acabou. Ainda não é o fim. Os pregadores foram visitar outra igreja. Mas desta vez, foi a igreja Batista Renovada da Filadélfia. Com o pregador Rodrigo Simão. Nesta mesma igreja, o tema foi Quando tudo parece o fim, vem a vitória. Muitas das vezes, nós, por problemas que nós passamos em nossas vidas, ao olho humano, já não temos força para enroguer aquele problema. Mas aquele que confia em Deus, ele sabe que as baterias vão ser carregadas por ele. E aí, Deus põe a mão. Mas para mais detalhes, vamos acompanhar. A Pregação Esta noite, então, Jesus lhes disse Todos vós, esta noite, vos escatalizeis em mim. O que está escrito Ferirei o pastor e as ovelhas dos rebanhos se dispersaram. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Amém? Ferirei o pastor e as ovelhas dos rebanhos se dispersaram. E ele está a falar para um grupo como o nosso, mas para aqueles discípulos e para nós esta noite. Agora, põe a mão nesse coração que eu matava de Deus e você administrador desse corpo que é Deus de Deus. E se aproximava um momento difícil em que eles, por um tempo, iam estar ausentes daquela presença agradável do Mestre. Porque durante muito tempo eles tiveram um treinamento. E, é claro, está ao lado do Mestre, está ao lado do teu irmão de fé, que a igreja está em um nível maior, está ao lado do pastor, há uma segurança que você tem. Mas, chegou um momento em que o próprio Jesus Cristo está dizendo para eles, meus filhos, vai acontecer isso. Porque isso é o Pai que anunciou há muito tempo. Parecia uma notícia difícil e triste. É um plano de Deus que está em curso para uma nova etapa maior que a primeira. É um plano de Deus. Deus, e o mal que não é omnisciente, ele sempre confunde. O mal que não é omnisciente, ele sempre pensa que é agora. Agora vai ser ferido o pastor e ele não está disperso. Mas Jesus, mais em baixo, disse, e eu ressuscitarei. Amém? Nós também temos ouvido essas palavras. De vitória, de força. Mas, muitas vezes, num momento difícil, porque não conseguimos ver o que vem depois de você. Uma bandeja de vitória na tua mão, mas você não está ver. Mas, recebe de Deus esta palavra. Vai passar pelo teu coração. Vai passar por dificuldade. Mas não é o fim. Mas, naquele momento, você está no mar de dificuldade. Dependerá muito do teu nível de relacionamento com Deus, para pegar aquela palavra. Embora sofrendo. Mas, um outro, num outro nível. Naquele momento, embora sofrendo, está bem. Eu sei que tem vitória. Mas, no momento, você vai sofrer. Está bem. Não tem que você pensar assim. O mais importante é não largar esse beijo. Amém? Amém. Amém. Nesse instante, quando Jesus conversa com eles, isso dá uma tristeza a eles. Tudo parecia terminar. Parecia o fim. O mestre morreu. E agora, como será a nossa vida? Fomos chamados por ele. Ele destruiu. E agora não está no nosso meio. Mas ele disse, tantas vezes, eu vou morrer. Mas vou ressuscitar no terceiro dia. Nós ouvimos. Deus também sabe que na dificuldade, às vezes, é difícil. Cremos lá dentro. Mas, ao lado da dificuldade, que nos leva à dor que vivemos. Precisamos de ajuda de alguém. Com um nível de fé um pouco mais enriquecido. Para nos fazer, fortalecer e viver aquela palavra. Tenha coragem, meu irmão. Deus está contigo. E aí, dar alguma ajuda para ele também. Tudo parecia terminado nessa primeira fase. Quando parecia que acabou. Discípulos tristes. Missionários, apóstolos tristes. Alguns sem saber o que fazer. Se voltam a pescar ou não. Se voltam na vida que tinham ou não. Se Matheus está aí. Se voltam a ser cobrador de imposto ou não. Se recuam, se vão para trás ou seguem para frente. O mesmo foi. Quando tudo parecia terminar. Vem a vitória. Vão no túmulo e ele não estará. Amém? Uma primeira fase. Agora Jesus aparece para eles e dá força a eles. Oh, o mesmo voltou. Que alegria. Era o princípio de uma nova etapa. Era o princípio do novo viver. Eles não voltariam a ser aquele daquele tempo. Costumam dizer sempre que Deus nos transforma. Daquelas pessoas que éramos naquele tempo. Para as pessoas que ele quer do jeito dele. Mas o diabo vai ter sempre o dedo apontado para ti. Nos erros que você cometeu em 1950. Nos erros que você cometeu em 1930. E você vai ver isso nas pessoas. E vão se lembrar. Não é esta aquela que naquele ano fez aquilo. E Deus diz, não. Esta não é aquela daquele ano. Esta é esta deste ano, minha filha. Amém? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus! Ele transforma as pessoas daquele tempo. Da pessoa no tempo. E da situação no tempo. Tudo parecia terminado. Mas afinal é um mar de vitórias que vem a seguir. Aqueles discípulos precisavam permanecer unidos. Firmes. Não é raro que fiquem disto. Nós somos humanos. Vamos chegar a disto muitas vezes. Mas o que não podemos e devemos prevenir. É que a tristeza tomada em nossa vida. Para sempre. Não! Por um tempo estaremos tristes. Mas por muito tempo estaremos alheios e fortes. Amém? No momento mesmo depois deles verem que Jesus apareceu. Mesmo depois de tomarem ter a certeza. Jesus dá uma nova oportunidade para eles. Meus filhos e meus companheiros. Sei que ainda estão tristes. Mas agora vocês vão ser bem capacitados para uma nova etapa. Vão receber armas mais fortes das anteriores. Vão receber estruturas maiores que as anteriores. Vão ser capacitados para um trabalho maior. Muitas vezes você pensa que está tudo terminado. Quando esta mulher. Lá em África. Depois de largar tudo aqui no Brasil. Largar os estudos. E viajar ali para um país. Que está em desenvolvimento. Mas que ainda não tem uma economia tão desenvolvida como essa nossa aqui. Mas que está avançada e está dando seus passos. Não para entrar onde não existe um elevador. E só precisa chegar. Dá mesmo com os peixes que Deus deu. E essa mulher. Quando Deus dá uma ordem para ela. Ela chega naquele país. E no primeiro dia que entra na casa. Encontra uma casa vazia. Sem imóveis. Parecia o que? O fim ou o princípio? Mas Deus estava a dar aulas práticas a sua serva. Na própria universidade que ele fundou. Amém? De contrário. Está cheio de palavras. Precisam viver para aprender na prática. E chegar naquela casa. Talvez o ano que cheguei agora do Brasil. E vou comer um bom frango. Várias comidas agradáveis. E encontro apenas leite. Durado dois dias. Essa mulher que está aqui. Deve que tomar leite. Sem nada. O Senhor deu uma ordem. Quando nos uniu. E depois nos deu uma missão. E disse. Não peçam nada a ninguém. É verdade. Gostou da pregação? Quando tudo parece o fim. Vem a vitória. Com o irmão. Nosso pregador. Irmão Rodrigo São. Acompanhou? Gostou? É mesmo muito rico. E eu conto contigo aí. Neste lado. Para acompanhar. As outras instruções que ainda se seguem. Voltamos já. Olá. Hoje eu venho aqui. Falar contigo. Acerca. Do serviço missionário Jesus Mestre. Isso mesmo. Um serviço missionário. De assistência social. Do amor. Aonde servos de Deus. De toda parte do mundo. Estão a serviço. Do próximo. No serviço missionário Jesus Mestre. Você pode conferir. Servos de Deus. Servindo o próximo. Naquilo que Deus orienta. Aonde servir. Não é sacrifício. Mas é o prazer. O prazer. De obedecer a Deus. Alegrando aquele que está ao nosso alcance. E quem está ao nosso alcance. São aqueles. A quem Deus orienta. Para que possamos ser útil. Servir de que maneira. Em toda necessidade. Que Deus. Nos vê útil. Para supri-la. Que você. Também possa ser útil. Ao seu próximo. Assim. Estará servindo a Deus. Acesse as páginas. Jesus Mestre Brasil. Jesus Mestre Angola. Acesse. Se inscreva. No canal. No Facebook. E você. Vai poder. Acompanhar. O mais diverso. Trabalho. Que o serviço missionário Jesus Mestre. Realiza. Eu. Fernanda Simão. Faço parte dessa missão. Grande abraço. Música. 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 2 versículo 8 até 11 a palavra de Deus amém e achado na forma de homem humilhou-se a si mesmo tornando-se obediente até a morte e morte de bruxa pelo que também Deus exaltou soberanamente e lhe dê o nome que é sobretudo nome para que é o nome de Jesus se dobre em todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor na glória de Deus Pai amém é Venezer até aqui o Senhor nos abençoe o Senhor ministra encada a coração aqui nessa noite nos instrui em tudo e transforma essa noite em um lugar ainda mais de festa e de vitória e de crescimento em nome de Jesus Cristo Glória a Deus Aleluia peço aos irmãos para se sentarem a vontade Glória a Deus até aqui o Senhor nos ajudou Glória a Deus fomos reunidos aqui nessa noite respiramos o ar que Ele nos deu cada um com os seus problemas com as suas vitórias mas até aqui o Senhor nos ajudou Glória a Deus não há exemplo de vitória maior para dar do que senão daquele que é o nosso próprio mestre uma grande lição a dar é pegar o exemplo do nosso próprio líder o nosso pastor e este exemplo é suficiente para trabalhar na sua vida e na minha vida Glória a Deus mesmo não bastando temos aqui no nosso meio muitos exemplos de vitória mas enquanto vivemos na terra precisamos caminhar de vitória em vitória os problemas vão existir mas até aqui o Senhor nos ajudou em beleza depois do milagre teremos outros problemas precisamos crescer para vencer um novo problema enquanto vivemos na terra eu e você teremos problemas para enfrentar essa lição é do nosso mestre na terra tereis aflições nós lemos aqui filipenses uma lição de humildade do nosso próprio mestre Jesus Cristo o exemplo para nós é o mestre que ensina os seus discípulos é o pastor que dá exemplo aos seus irmãos é o pai que ensina os seus filhos é o irmão que mais ama que vai dar amor àquele que precisa é de exemplos que a humanidade precisa é do evangelho da salvação que traz o milagre mas que dá a salvação já foi dito aqui esse é o evangelho e esta mensagem que Deus nos deu é a benézim o caminho da benção amém e nessa noite por meio do nosso mestre o nosso líder Jesus Cristo nos mostra os caminhos da benção pela experiência dele próprio olha e é muito fácil nós lemos aqui ele se tornou o nome sobre todo o nome na terra debaixo da terra no céu está sentado na direita do pai do poderoso e continua a operar aqui os seus milagres e a transformar os nossos corações mas como é que isso aconteceu a experiência dele serve para você não fica triste nem aborrecido quando a tristeza vem quando o cansaço chega quando parece difícil estar a ajudar alguém e parece que não melhora ele já passou nisso amém mas se tornou o nome sobre todo nome maravilhoso qual é o caminho que ele percorreu o caminho que o mestre percorreu é o caminho que nós vamos percorrer não tão igual ao dele mas muitas coisas serão parecidas ele esteve como filho de Deus e como filho do homem na forma humana sentiu as dores como nós sentimos ainda que a sua escritura se portava melhor mas sentiu as dores como nós sentimos ele sabia que se tornaria um nome sobre todo nome ele aceitou livremente seguir a missão ele próprio se predispôs ele entregou-se ao pai eu vou não foi obrigado Deus também nessa noite não quer te obrigar ele quer que você se predisponha que você sozinho abra o seu coração um dia você abrir o seu coração para Jesus Cristo sim mas não basta aquele dia só é preciso que dentro de você a estrutura de Jesus continue a crescer cresça mais cresça mais você vai atingindo a estatura que é a estrutura do próprio Jesus que é o varão perfeito mas na terra não vamos atingir mas enquanto estivamos nessa carne a nossa estrutura vai crescendo se nós permanecemos que Jesus permaneça em nós ele disse são lições do nosso mestre se eu permanecer em vocês vamos mudar se vocês permanecerem em mim eu permanecerei em vocês e serão meus discípulos amém os caminhos da bênção como é possível isso com tantos problemas com dificuldades doenças necessidades o nosso mestre não deu uma lição falsa ele nos deu uma instrução verdadeira é por isso Jesus te convida ainda mais dessa noite não é o melhor lugar em primeiro lugar ele morar no seu coração amém é verdade acompanhou são programas muito educativos é mesmo instrutivo ele instrui esse programa ele alimenta a alma alimenta teu coração espero que estejas sempre ligado em nós nos acompanhar sempre que de 12 em 2 meses estamos aqui nessa televisão a televisão do amor a televisão da família então espero que custou e que leva em prática todo o aprendizado todo o conteúdo que seja como sua arma para combater um bom combate contra o mal se fortaleça cada dia nas palavras de Deus eu de linda vieira despeço-me com o chico coração e que conto contigo sempre acompanhe-nos também no youtube jmtv e também no facebook a nossa página do facebook jmtv igreja de igreja e também temos o nosso site o nosso site www.jesusmestre.com então esteja sempre ligado não perca nenhum programa porque este programa instrui vai fortalecer você para ter a boa arma de combate então aguardo por si a parte de cima de igreja de igreja de igreja de igreja de igreja Amém.